E aí pessoal, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez de novo, né? Meu nome é Bruno, tenho 28 anos e mais uma vez eu digo, eu vim aqui fazer esse vídeo a pedido de um amigo meu, Geraldo Vitor, para o canal Novo Impacto. Se você gostar desse vídeo no final, você dá um joinha lá, se possível também se inscreva no vídeo, porque ele tem muitos assuntos bons a ser abordados, tá? Então, nesse momento aqui eu vim fazer a segunda parte daquele vídeo para quem viu primeiro. Esse vídeo eu vim falar a respeito do dependente químico, a dependência química em si, né? O adicto, para quem não conhece, adicção é uma palavra americana, que foi um termo usado pela OMS para abranger o dependente químico mundialmente. A dicção significa escravo de, escravo de alguma coisa. E eu venho dizer aqui nesse vídeo por quê? A gente pensa no dependente químico, o cara que usa droga, né? Muitas vezes o cara que está morando na rua, muitas vezes o cara que... Nossa, aquele cara que você vê ali no chão, aquele cara que você vê todo fudido, né? Puta, aquele lá é um drogado, né? É um dependente químico, é um nóia, né? Vamos dizer assim. Mas eu venho alertar aqui vocês e venho explicar mais sobre esse assunto, que é um assunto assim que muitas pessoas falam, mas poucas pessoas têm o conhecimento afim da situação. E eu estou aqui falando para vocês porque, infelizmente, eu tenho conhecimento sobre essa situação. E assim, o dependente químico, ele é uma pessoa, o adicto, né? Como eu disse, é escravo de. Não é somente escravo de uma substância. Ele é escravo de comportamentos, escravo de pensamentos obsessivos, escravo de uma depressão, escravo de uma situação que levou ele a seguir essa escolha, né? Eu não estou aqui passando pano, nem muito menos falar que, olha, o dependente químico, ele é uma pessoa, sabe? Que ele escolheu o seu caminho, não. É assim, muitas vezes, gente, é um assunto bem complicado, eu vou precisar até de outros vídeos para estar falando mais. Mas, assim, o dependente químico, ele muitas vezes, o que que leva ele a usar droga, né? O que que leva ele a seguir uma vida, assim, de fracasso, muitas vezes? É... Há uma árvore genealógica, né? Muitas vezes, né? De um pai, de uma mãe, de uma vida, de uma situação. E eu não digo, assim, questões financeiras somente. O ser humano, ele é feito de muitas coisas emocionais, né? Ele é feito de conquistas e de destruições também, né? Ele é feito de ilusões e desilusões. Então, muitas vezes, há desilusões, há coisas que nós passamos em nossas vidas, né? Há um passado, uma infância, ou algo assim que nos leva ao uso de drogas, sem a gente perceber. Muitas vezes, o dependente químico, e eu digo agora, principalmente o dependente alcoólico, ele não enxerga que ele é um dependente. Gente, dependência química, a pessoa que faz uso de substância, ela não precisa ser aquela pessoa que está jogada no chão. Ela não precisa ser uma pessoa que ela está morando na rua. Existem muitas pessoas que sofrem de dependência química, caladas nos seus apartamentos, caladas no seu emprego, caladas dentro de uma família. Mas, com ela, elas acabam trazendo uma destruição, uma discórdia. Porque a pessoa, no uso de substâncias, ela não consegue identificar muito bem as coisas, né? Ela não consegue sentir aquela essência, aquela situação da vida comum. Aliás, é mais ou menos assim, não existe um dado concreto, mas é basicamente por isso que ele vai à busca de uma situação, né? Busca de uma substância. Porque ele não encontra isso nos termos normais, né? E eu venho aqui dizer, né, referente a esse vídeo do dependente químico, porque é uma coisa, assim, muito agravante, que vem não só. E é uma coisa muito exótica, vou dizer assim. Que ela não vem só no nosso país, como ela vem no mundo, né? Há pessoas que têm bons empregos, situação financeira ok, situação familiar talvez ok, e elas optam por usar drogas. Mas o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo aí, né? E eu venho dizendo esse vídeo aqui, principalmente para a rapaziada mais nova. Porque eu, Bruno, eu sou um dependente químico, né? Não vou dizer que sou ex, porque não existe ex. Para essa questão a gente só tem tratamento e uma escolha de uma nova maneira de viver. E assim, eu fui um jovem também que fiz escolhas erradas na minha vida, né? Eu fiz uso de substâncias ilegais, ilegais, durante muito tempo na minha vida. Eu comecei no uso de drogas muito cedo. Eu tenho 28 anos, mas eu comecei a usar drogas com 13 anos de idade. Porque o álcool tomei uma droga. E eu achava que não era, né? Pelo meu meio familiar, pela minha casa sempre ter festa, pelas pessoas da minha família, pessoas que eu conhecia também, levar isso para um lado tranquilo, um lado normal, que é o que a mídia e a sociedade empregam para nós. Que o álcool é uma coisa normal. Gente, o álcool não é uma coisa normal. Tudo que afeta o seu subconsciente e a sua noção de ver as coisas com clareza, não é normal, né? É droga. A droga, ela é feita para isso. Ela é feita para ela afetar alguma coisa, né? Mas, enfim, o objetivo desse vídeo é falar das pessoas mais jovens. Você que é jovem, você que está começando a sua vida agora, eu entendo que você quer conhecer coisas novas, eu entendo que muitas vezes você quer ser aceito, né? Em um meio social, na sua escola, no seu trabalho, na sua rua, né? Mas eu digo para você, você não precisa ser o que você não é, sabe? Para você ser aceito. Eu entrei nessa daí também. Você não precisa estar usando substância, você não precisa estar bebendo para você ser querido, naquela banca, né? Ou naquele determinado tipo de pessoas. Por quê? Se aquelas pessoas, elas já estão fazendo isso, e elas precisam de uma prova para você entrar junto com elas, elas não são as pessoas ideais para estar com você. Você tem que ser você mesmo, cara. Só que, infelizmente, você tem duas opções. Ou você vai optar por isso agora, ou você vai pagar para ver como eu fiz. Infelizmente, eu te desejo muita sorte, e desejo a você que você acorde antes. Porque, assim, a primeira entrada no mundo das drogas, no mundo da bebida alcoólica, no mundo da ilusão, que eu costumo dizer, ela é, como que eu posso te falar, ela é atraente, né? Ela é prazerosa. Porque a droga, ela te traz prazer. Então, muitas pessoas jovens, elas se perdem nesse meu caminho. Porque você tem que entender que o prazer, ele não é felicidade. O prazer, ele é uma coisa momentânea. E a droga, ela te traz isso. Ela vai te trazer prazer, ela vai te trazer aceitação, mas, porém, ela vai te dar uma conta muito cara pra você pagar depois. Porque você com você mesmo, você vai acabar adquirindo certos problemas. Você não vai conseguir ir muito longe no uso de drogas. Porque eu vou falar uma coisa aqui, só pra finalizar esse vídeo, pra não ficar muito longo. não há uma vida de sucesso no uso de drogas. Não há uma vida de sucesso em todas as áreas da sua vida no uso de drogas. Você pode ter um sucesso material, mas você não vai ter um sucesso emocional, afetivo, né? E eu não conheço ninguém, ninguém que tem sucesso, que vive uma vida bem sucedida em todas as áreas no uso de drogas. Se você tiver, você me conta, porque eu não conheço. Enfim, só pra finalizar esse vídeo, Não Use Drogas e no próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso, beleza? Um forte abraço, se inscreve no canal e dá um joinha aí.